Vila, a Maria Madalena Umi aqui pelo Twitter, gente, isso é piada, impeachment de Dilma, isso é que eu chamo de poupar nossa inteligência, não poupar nossa inteligência, impeachment de Cunha. E o Igor Rezende aqui pelo Facebook, Vila e Ayrton, eu tenho a impressão de que esse pessoal do Congresso, do Executivo e do Judiciário não leva o Brasil a sério, parece que tudo é uma grande peça teatral, o Waldir Crepaldi também está insatisfeito com as questões do país, todos esses excelentíssimos estão sendo investigados, qual é o futuro deste país? Olha, o futuro, bem, o futuro, é só o futuro vai dizer, ninguém consegue fazer uma previsão sequer do que vai ocorrer no primeiro semestre desse ano. Quando se fala em impedimento da Presidenta, porque ela cometeu diversos crimes, como é sabido, crimes que estão, segundo a Lei 1079, deixa eu explicar a senhora, basta a senhora consultar, é fácil entrar no Google, Lei 1079 barra 1950, a senhora lê a lei e vai identificar e olhar dois artigos da Constituição 85 e 86 que tratam do impeachment. Isso em relação à senhora Presidente da República. Por outro lado, elas são os crimes atribuídos ao Presidente da Câmara dos Deputados, tem todo o trâmite legal que tem que ser resolvido. É bom lembrar que no caso dele, como ele preside a Câmara dos Deputados, isso vai direto ao Supremo. Qualquer decisão sobre ele não é afeita às turmas, são duas, primeira e segunda. A segunda turma é que cuida, inclusive, da Operação Lava Jato. No caso de Presidente da Câmara, é o plenário do Supremo é que vai decidir. Mas, certamente, todos os crimes atribuídos a ele são gravíssimos e tem de ser punido. Assim como a Presidente da República tem de ser punido também. E não só o Renan Calheiros, todo mundo sabe, eu não sei porque o Rodrigo Janot, que estava tão sério e tal, não abriu até hoje uma investigação, por exemplo, sobre o Renan Calheiros. E não abriu sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, viu Janot? Enquanto você não abriu uma investigação sobre o Lula, para mim, você não é o Janot. Você é o engano.